As inscrições para participar do prêmio Selo Mais Integridade já estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de junho no formulário no site do Ministério da Agricultura, gov.br barra agricultura. Podem participar empresas e cooperativas do agronegócio, das áreas de agropecuária e pesca de qualquer natureza. O selo é um reconhecimento a organizações que adotam práticas de integridade com enfoque na responsabilidade social, sustentabilidade ambiental e ética. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Adalto Gouveia.